Bonitão, Bonitão tá me chamando, Bonitão tá me chamando, agora Bonitão, aqui Bonitão, aqui na tela, cadê? Cidade em Ação, com o Samuca Duarte. Com o Samuca Duarte. Chama! 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 Ô Bonitão, tô de volta assim. Meu querido Samuca Duarte, amigos do Cidade em Ação, olha só. Uma colisão envolvendo dois carros, deixou duas pessoas mortas na noite de ontem, na rodovia BR-361, entre a cidade de Piancó e Itaporanga, no Vale do Piancó, Paraipano. Uma das vítimas é o policial civil e cantor Paulo Webster, de Sousa Alves, 40 anos de idade. Dá pra passar por cima, meu filho, é? Lembrando o seguinte, que o Paulo Webster, ele também é vereador de São José de Caiana, lá mesmo, na região do Vale do Piancó. Segundo informações, ainda preliminares, na colisão, Paulo ficou preso às ferragens e morreu no local. O corpo de bombeiros foi acionado para retirada do corpo. A segunda vítima, chama! A segunda vítima, ainda não identificada, estava no outro veículo. Os automóveis ficaram destruídos. O cantor, que também era vereador da cidade de São José de Caiana, retornava de um show com o Diego, parceiro de dupla do município Piancóense. A informação ainda é que o corpo de Paulo será sepultado ainda no final da tarde desta segunda-feira. Após a retirada do corpo de dentro do veículo, o corpo é encaminhado para o IML, em Patos, onde foi autopsiado e liberado para que a família possa realizar o velório e o consequente sepultamento do corpo de Paulo Webster. O automotorista ainda está sem identificação. Ainda não se sabe, Samu, que teria provocado essa colisão frontal entre os veículos. Se alguém foi desviar de um animal, se foi uma ultrapassagem indevida, se foi uma imprudência no trânsito, uma falha mecânica, uma falha humana, ainda não se sabe o que teria provocado essa colisão. De concreto, o que se tem, infelizmente, é a morte de duas pessoas, dentre elas Paulo Webster, que era policial e vereador da cidade de São José de Caiana, lá mesmo na região do Vale do Piancó, Paraipano. Com a imagem de Zé de Velto Lins, ao vivo o repórter Rubens Júnior, o bonitão, para o Cidade em Ação, ao vivo, chama! Olha a situação do carro. Não tem como escapar do negócio desse, não. Tu viu como entrou a buleia toda, amassou. Como disse o bonitão, foi livrar o animal, bateu, encontra a mão, um passou para a mão do outro. Um acidente de trânsito, uma tragédia. Ei!